Olá pessoal, eu sou o Marco Aurélio e esse aqui é um vídeo rápido. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma estranha coincidência, ou talvez coincidência entre aspas, que a gente observa aqui no Google. Primeiramente vamos abrir aqui o PowerPunch, mas poderia ser o Word ou Excel. Então, vamos criar aqui uma caixinha de texto, aqui a caixa de texto está aí. Pronto. Vamos até trocar a cor aqui para dar mais contraste aqui. Pronto. Então aqui dá para digitar qualquer coisa aqui. Vamos aumentar aqui. Pronto. Agora, vamos colocar aqui a abreviatura maçônica. Vamos aqui em inserir. Eu posso aqui inserir o símbolo. Pronto. Então, já está aqui no histórico aqui, mas a gente procura aqui no símbolo. Vejamos onde é que está aqui. Aqui é depois das letras gregas, está aqui. Então, é o endereço 92. Então, aqui embaixo aparece aqui o Unicode 92. Olha só. Aqui é o 91, 90, 93, 94. Então, aqui é o 92. É o Unicode 92, que também está aqui embaixo no histórico. Vamos lá. Vamos lá. Mandei inserir. Vamos fechar aqui. Aqui. Olha que eu coloquei aqui duas vezes. Então, vamos ver aqui. A, B, C. Agora, vamos pesquisar sobre isso daqui no Google. Sobre esse Unicode 92. Então, vamos aqui. Está bem pequeno ali, mas tudo bem. Podemos... Tudo bem, deixa assim mesmo. Vamos lá. É Unicode 92. 92. Pronto. Está lento. Está demorado aí. Vamos ver aqui as imagens. Vocês estão percebendo aí alguma coisa estranha? Vamos subir aqui. Olha que interessante. Aqui ele colocou o Unicode 092. Será que eu posso aumentar aqui? Não, ele não aumenta. 092 aqui. E colocou duas vezes aqui. Por que ele repetiu duas vezes? Só que, ó. Nenhuma outra ocorrência aqui, ó. Ele repetiu. A não ser aqui, ó. Esse daqui, ó. Só que aqui é YouTube. Aqui, ó. É YouTube. Mas aqui é Wikipedia. Então, ele não repetiu. Agora aqui, ó. Ele repetiu. Aqui é o mesmo link. Dá para ver aqui. Para vocês não aparece. Ele não mostra o pop-up. Agora ficou 333. A gente pode ver aqui se é o mesmo link. É o mesmo link. Então, veja que além de ter errado. Aqui, ele colocou 292. Que não é o 92. Ele ainda colocou duas vezes. De modo. Aparecer aqui. O número... O número 33. Por que será aí? Por que será aí?